Olha só, a Polícia Civil de Goiás identificou integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas de madeira e também ferro. Um homem de 38 anos foi preso. Quem traz os detalhes pra gente é a Denise Parreira. É isso mesmo, Denise? Como que a polícia chegou então a esses homens? Isso, Lucas. Essa foi a Operação Sepulcro pra combater furtos e também estelionatos ligados aí a cargas de madeira e também de ferro. No último mês, nos últimos 30 dias, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas registrou várias ocorrências de desvios desse tipo de material, que são carregamentos de alto valor. Em média, cada carga chega a custar até 300 mil reais. Um motorista de 28 anos, que a gente tá vendo aí na imagem, ligado a uma organização criminosa especializada no furto desse tipo de carga, foi preso em flagrante na cidade de Anápolis. Esse suspeito recebeu 35 mil reais pra buscar um carregamento que estava no Pará e deveria ser entregue em Brasília. Mas, quando ele chegou aqui em Goiás, registrou uma ocorrência falsa de roubo. Os policiais desconfiaram, policiais da DECAR desconfiaram da versão desse suspeito, do motorista, começaram a investigar, descobriram que não teve roubo nenhum, ainda conseguiram recuperar a carga e prender o motorista. Ele foi autuado em flagrante por receptação e associação criminosa. Obrigada, Lucas. Denise, uma boa noite pra você, bom descanso. Você tá na turma do plantão? Tô no plantão, amanhã cedo. Ai, eu tô no domingo. Piorou ainda, dá tempo de descansar com o Mário. Obrigado, viu? Bom descanso pra você depois do plantão, tá bom?